olá galerinha do youtube tudo bem com vocês aí né aí ó vou mostrar pra vocês como que pinta de compreensora aos porquinhos tudo pintado de compreensora tá vendo tudo no compreensor viu gente ó é bacaninha depois é só fazer o oi molhar o dedo na tinta preta e fazer assim já tá pintado viu já pintei muito viu tá meio escuro mas eu pintei bastante ó agora vou mudar a cor ali tirar isso aqui já tá pintado e por outro branco tem muito no chão ali pra pintar tem mais pra trazer as caixinhas tá cheia então vou tirar isso aqui vou colocar mudar a cor da tinta e eu vou mostrar pra vocês como que pinta tá bom aí gente eu vou pintar uns aqui de rosa desse porque ele nem tinha rosa não vou pintar de rosa pra vocês tá vendo ó rapidão ó ó E aí E aí Está pronto, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, está prontinho, olha aqui, deixa eu tirar do lugar não, estou tirando para mostrar para você, Tá pronto. Tá vendo como é que é rato? Agora o outro ali, ó. Muito rato, ó. Muito rato. Muito rato, né? Agora eu vou trocar a tinta e mostrar pra vocês a outra cor. Aí, agora eu vou pintar de preto, ó. 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 E aí? Ó. Ó. E aí E aí E aí E aí E aí Então o vídeo foi esse aí Vou mostrar para vocês como que pinta no compressor Para andar mais rápido Então vamos ficando por aqui Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo Ative o sininho e comente aí, tá bom? Porque faz muito barulho, né? Então falou gente, tchau E aí